Na novela Fina Estampa, Tereza Cristina mudará seu alvo e vai tentar atacar o neto de Griselda, o Quinzinho. Ela ligará para Ferdinando para perguntar se Ferdinando sabe o que Griselda disse na delegacia, no depoimento do sequestro de Antenor. Então, Ferdinando diz que Griselda não falou nada que incriminasse eles. Tereza Cristina diz que Griselda está se borrando de medo e que ela vai se vingar agora do bebê gorila, que é o Quinzinho, o neto dela. Ferdinando relata que a Griselda contratou segurança para todos da família, inclusive o Quinzinho, seu neto. Então, Tereza Cristina vai ficar furiosa ao pensar que ela não vai conseguir acabar com a vida de Quinzinho. Mas Ferdinando deixa claro que vai ser difícil, mas não impossível acabar com a vida do menino. Então, Tereza Cristina vai fazer o possível para acabar com a vida do neto de Griselda, o Quinzinho. E Ferdinando vai segui-los por algum tempo para achar uma brecha para pegar o Quinzinho. E esse foi o resumo de hoje aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo. O que você está achando dessa vilã Tereza Cristina?